Você é doido La besta musica Oh na 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 Oh na 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 Oh yeah 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 Ah yeah yeah Hoje vamo te samba far Hoje juro vou falar O que eu sinto que eu vou ter E nada tem como te explicar Você me cuia mal Você é muito bonita Eu quero casar contigo Por favor me aceita Baby Eu esqueci de te dizer Que você é muito linda Que você é muito sexy Na 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 ganho bem Eu não sou uma demana Eu não sei a vida Na 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 Oh na 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 Jovemima baby Eu te amo demais, você é tudo que eu tenho Oh nanana, eu te amo demais, você é tudo que eu tenho Oh nanana, eu te amo demais, você é tudo que eu tenho Oh nanana, baby, balanamama Eu não sou a montanha, manana Nananana, eu te amo demais, minha baby Se você não consegue viver Se você não sou ninguém, você segundo a minha mãe Baby, esqueci de te dizer Que você é muito linda, que você é muito sexy Nananinha ganhou, baby Eu não sei a montanha, manana Eu não sei a vina, nananinha ganhou Oh nanana Eu te amo demais, eu te amo demais, você é tudo que eu tenho Oh nanana Eu te amo demais, eu te amo demais, eu te amo demais, você é tudo que eu tenho Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana It's your best day Ooh nanana I te amo demais, eu te amo demais, você é tudo que eu tenho Obrigado.